Mais uma vez. Não estou recuperada. Olha, agora sim. Estou muito a cana. E já temos connosco o Sandro Gioveti, o Ruben da Cruz, o Rodrigo Almeida, que nos vêm falar do projeto Futebol Solidário. Muito bem-vindo. Grande trio, muito bem-vindos. Já tinham jogado este jogo alguma vez? Eu e a Inês jogámos aqui. Podem fazer o próximo... Mas é preciso coragem. É preciso coragem, não é? O próximo evento pode ser um campeonato desta cena solidária. Deve dizer que é muito, muito difícil. Olha, bem-vindos aos três. Sandro, tu és o responsável da criação deste projeto incrível. Muitos parabéns desde já. Sim. E isto surgiu de uma forma muito simples, que foi de uma conversa. Isto começou com uma conversa com o Mário Jardel. Nós já tínhamos estado a conversar o que é que podíamos fazer quando começou a guerra. E foi... Começamos a convidar os amigos. Falamos com o Mário, o Mário convidou os amigos dele. Falei com o Sérgio e com o Nelson dos Anjos. E aí começou a... Começaram a juntar-se. E o Sérgio e o Nelson, não é pá? Na hora. Claro que sim. Na hora. Olha, e para quem não o conhece muito, muito bem este projeto, em que é que consiste esta organização? Nós, quer bom, criamos um grupinho onde nós não queríamos envolver-se dinheiro. O nosso projeto era encontrar os famosos, fazer os jogos solidários e só a entrada era só o de alimentos. E aí juntávamos as associações locais e entregávamos alimentos logo nos jogos. E aí pronto, começou a... Ganhamos o gosto com o primeiro, que foi muito bom. Foi um sucesso, não é? E a partir daí foi... Foi o grupo que começou a dizer, olha, vamos já fazer o próximo, vamos fazer o próximo. E já fizemos seis. Que maravilha. Incrível. É mesmo, além de vocês serem amigos, vocês tratam-se também como família, não é? Sim, sim. Eu digo vocês, mas no fundo eu acabo de fazer parte. Eu também já faço parte. No fundo. Nós todas as manhãs cumprimentamos uns aos outros, estamos sempre a falar. É impossível acompanhar este grupo de outros. É. Nós estamos constantemente a falar, a tentar ajudar uns aos outros. Porque estão sempre a surgir novas... Sim, sim. E ajudamos muito também outras pessoas fora também destes jogos. Pessoas que têm necessidades, acabamos por unir-nos sem divulgar nada e ajudamos também muita gente. Vocês já se tinham, agora mais para vocês os dois, Ruben e Rodrigo, já se tinham associado a algum tipo de causas como esta? Sim, eu já, pronto, já tinha participado numa causa também, para ajudar também a Unicef. E entretanto, passado o Agrax foi de dois meses, só três, os Anjos convidaram-me para participar neste jogo. Onde eu conheci o Sandro Jovetti e acabei por conhecer também o Jardel, também é um ídolo, não é? Claro. São pessoas incríveis, super humildes, estão sempre prontos para ajudar. E, em consequência deste primeiro jogo, que correu super bem, começámos a ter outros convites. Várias instituições contactaram a pedir ajuda e começámos a criar este grupo. Temos um grupo nosso no WhatsApp. Começámos a falar com algumas pessoas da música, da área da TV. Também alguns empresários que acabam por ajudar também e patrocinar, seja nos equipamentos, seja nas ajudas. Ou seja, é possível ajudar mesmo sem saber jogar futebol. É verdade, por exemplo... O futebol acaba sendo a coisa menos importante. Temos pessoas que nunca jogaram à bola e que têm jogado connosco. E o convívio também. Acabamos sempre por conviver todos. E criamos aqui grandes amizades. Mas o mais importante, de facto, é ajudar as instituições e quem mais precisa. Rodrigo, e para ti, quão importante é fazeres parte também desta família, deste projeto, desta associação? Nós temos um futebol, que é o lado dos artistas. Toda segunda-feira somos atores, cantores, músicos, malta relacionada ao desporto. E foi aí que eu conheci o Rubem, que me trouxe para este grupo. E poder fazer parte da solidariedade, poder dar aquilo a quem precisa, é gratificante. Então, eu que vim de um país que há tanta miséria, tanta necessidade, então vivi isso de perto na minha terra. Então, poder ver que Portugal também muita gente precisa é gratificante. Lá no Brasil também existe este tipo de sonho? Existe. Nós temos o futebol dos artistas, que também tem essa função filantrópica, essa função solidária. E acabamos por ajudar a participar de eventos. E sempre os grandes nomes acabam por atrair patrocinadores, pessoas que podem colaborar. É sempre fantástico. Olha, e agora uma pergunta. Quem é que joga melhor? Quem é que joga melhor? É o Major. Há de ser o Major, não é? Não, quem faz mais birra é o Rubem. É? Quem faz mais birra, quem faz mais gols, quem dá mais show dentro dos campos, mas pronto. Quem dá mais bicicletas. Mas eu vou... Não, temos muitos craques, temos muitos craques, o Carlos Martins, o Carlitos, o Yannick Jaló. Tem muitos craques de se juntar a nós, o Major, claro. E este verão também fizemos futebol de praia. Sim, sim. O Major, como está connosco também neste teste. O Atrevemento de jogar com o Major, não é? E o Alain também, que são os craques do futebol de praia. Não, eu ia ver figuras que nós olhámos na televisão. E querendo-se juntar. Agora, muitas vezes são eles que me ligam. Olha, posso entrar no grupo que estava de entrar. Sim, temos imensas pessoas que querem participar. Porque as pessoas gostam porque não envolve dinheiro. Claro, e tem uma dimensão. Vocês, por exemplo, chegaram a engariar 16 toneladas de alimentos num só jogo. Portanto, é imensa coisa. E material escolar também. Nós ajudamos a instituição do Escalema. Também eles, muito ativos. Conseguimos engariar ali 10 toneladas em material escolar para mandar para Santo Mé. E eles fazem parte do grupo, têm estado constantemente. E isto depois é a família que nós queremos todos. Como podem ver, olha, isto foi um jogo, acho que foi na Amora. Foi na Amora. Incrível. Engariaríamos mesmo muita comida. Ali foi mais de 8. E lá está. Nós não preparamos nada para a entrada. Portanto, só pedimos é comida e bens essenciais, seja roupa. Acho que as pessoas até ficam mais dispostas a ajudar. Sim, quando envolve dinheiro, se calhar tem tendência para... Nós não temos fins lucrativos com o... Claro. Ó Sandro, e como é que... Pronto, agora, quanto mais longe vocês chegam, mais pedidos de ajuda vão ter, não é? Sim, nós temos. E como é que tu fazes essa filtragem? É impossível realmente ajudar. Sim, não é fácil. Nós tentamos falar logo no grupo para tentar ver o que é mesmo mais importante. Nós tivemos o caso de uma menina, Daniela, que tem 21 anos. Foi sair à noite, sentiu-se mal, foi para o hospital, está para a plésica. E tinha um problema do... O pai também é do futebol e precisava de uma cadeira de 35 mil euros. E nós juntamos o grupo de outro, fizemos um jogo. Felizmente conseguimos ajudar. E conseguimos comprar a cadeira. E, pô, não é fácil, porque há tanta gente, tanta gente... Tão a precisar, e nós muitas vezes não temos a solução. Não são, mesmo muita gente a precisar. E não conseguimos. Mas o que é facto é que a união faz a força e, neste caso, também pode fazer livre. E, às vezes, até as próprias figuras públicas, ou que já foram, estão a precisar e nós não sabemos. E quando vamos a descobrir, também estão ali naquela dificuldade que é muito grande. Mas vocês têm acesso a todos os... Ou seja, vocês falam entre vocês sobre qual é o caso que devemos dar, se calhar, mais importância e tudo mais, certo? Sim, sim. Qual é que foi o caso que mais vos impressionou até hoje? E tantos. Nós já tivemos. Eu tive agora um caso de uma família de Montijo, que a mãe faleceu, teve um infarto e a minha senhora tinha 30 anos e deixou seis filhos, todas as crianças, eram uns sete meses. Isso para nós foi todo. Falei no grupo, na hora, toda a gente quis ajudar, porque as crianças não têm culpa, não é? Claro. E estamos a falar de um bebê de seis meses que ainda tinha leite e é muito difícil. Sim, são situações de facturas. Oh, Sandro, e para quem quer ajudar e não está, não vai jogar futebol, por exemplo, ou não tem hipótese, eventualmente, de ir ao jogo, como é que as pessoas podem chegar até vocês? Há um site? Pessoas, patrocinadores, empresas? Tudo mais. Nós temos uma página no Instagram, que é Futebol Solidário, só temos isso. Os apoios que nós pedimos são só alimentos, nós não queremos dinheiro, nunca vai envolver dinheiro em nada disto. Os patrocinadores, quando começamos a comprar material, os equipamentos, ou os jantares para o convívio, depois de cada jogo nós gostamos de ter o convívio, nós gostamos que as pessoas façam diretamente às empresas, para nós não mexermos com isso. E os sítios onde vocês jogam, também é importante terem essas instalações, não é? Normalmente, todos nós nos associamos, quando nós falamos, eles na hora, os clubes todos ajudam. Olha, e agora, nesta altura, para onde nós estamos a chegar à altura do Natal, como é que as pessoas podem ajudar? É basta enviar-vos uma mensagem e... Sim, nós agora até metemos na nossa página que queríamos ajudar na fase do Natal, queríamos fazer os kits para a passeia de Natal e onde for preciso nós vamos pescar os alimentos. Há algum evento agora que esteja a ser preparado, seja para agora, seja para o ano, seja... Nós tínhamos pensado fazer, mas como está esta fase do Natal, que está muita gente ocupada, ainda estamos a pensar-se fazer, se teremos a mal por nós. Também temos muitas pessoas do Norte que vêm de propósito para jogar connosco, mas neste caso, pronto, o Sandro é que é aqui a cabeça deste projeto, mas todos nós colaboramos com o Sandro, o Sandro mete tudo no grupo, olha pessoal, houve este pedido de ajuda, como é que é? Concordam? Cada um de nós dá a sua opinião e chegamos a ver um consenso, portanto, todos nós ajudamos o Sandro também a decidir quem ajudamos, como é que fazemos, onde é que podemos ir pescar algumas ajudas, isso é incrível. Claro, quando aparece alguma causa, vocês então marcam o jogo direcionado a essa causa. Exatamente, Sandro, consegues um campo, olha, a instituição é da Arrentela, então a gente vai com o campo da Arrentela, a instituição é da Amadora, vamos ver um campo perto da Amadora e tentamos sempre que seja na localização onde precisam de ajuda, e é o que eu estava a dizer, por exemplo, agora no Natal nós queremos ajudar uma instituição que é da Arrentela, mas só que muitos de nós estamos a trabalhar na altura do Natal, não é? Muitos estão fora, outros estão com a família, então por acaso estamos mesmo agora ali atrás a conversar sobre isso, qual é que seria a melhor data possível para conseguir ajudar. Portanto, fiquem atentos à página do Instagram, para também saberem como é que podem ajudar, e olhem, muito obrigado mesmo por existirem, e por fazerem este projeto e por fazerem pessoas tão felizes com ele, aliás, e muitos parabéns aos três, obrigado a todos, Rubem e Sandro. E boa sorte ao próximo jogo. É isso. E fica o convite para jogarem, a Inês, já está? Eu vou fazer de flaco. Ficas convidado. Olha, agradeço bastante, eu sou um bom pé-direito. É um craque, é um craque. Obrigada, Malta. Obrigado, meu pé-direito. Até à próxima, beijinhos aos três, obrigado. Obrigado, obrigado.